Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Céu Douradinho, caipira do Brasil, estou aqui com uma curiosidade para vocês. Isso aqui, para quem não conhece, é cabaça. É um vegetal, né, que nós na roça usa para carregar água para a roça, né. Bota aqui um sabuco, depois que limpa ela, fura para lá, que limpa, né, bota um sabuco de milho para a tampa, né, pode usar também um arroz de buriti, ó, chega no último. Conserva a água da mina fresquinho de entirim, deixa na sombra e pronto, esquenta mais não. Lembrei do cumpadre Antônio, o acanceou e o cumpadre Antônio, nós foi pescar num lugar que um pesqueiro que não era tão acostumado a isso, aí nós levou a cabaça dessa, cheia d'água. Chegou lá, despedirou lá na árvore, ficou lá a cabaça lá na árvore, nós foi pescar, mudou de pesqueiro, acabou que nós fomos embora, esquecemos da cabaça, né. Muitos anos depois, eu campiando umas vagas lá, passei por perto, lembrei da cabaça, vou lá ver se a cabaça está lá, você não vai acreditar. Mas eu cheguei lá, a cabaça, os cupinhos, o caru, já tinha comida, mas a água estava lá, despedurada pelo pescoço. Estava alangueando, olha isso é besta.